E a Força Nacional está pronta para atuar durante a Copa do Mundo. Neste fim de semana foi apresentada a última turma treinada com foco no Mundial. Nessa etapa se formaram 600 profissionais aqui em Brasília. Eles vão reforçar ações de segurança e também operar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. A CIDADE NO BRASILA Antes da formatura, eles fizeram um treinamento de três semanas. Como eles já são profissionais de segurança pública, já tem um histórico, já vem com... Nós temos pré-requisitos para eles virem. Eles passam por três semanas de treinamento de imersão aqui, para que eles tenham um nivelamento de conhecimento. Aqui eles nivelam o conhecimento, ou seja, se pega um profissional de segurança pública do Amapá e se coloca ele no mesmo patamar, no patamar de atuação de um profissional de segurança pública de São Paulo. Durante a Copa do Mundo, a Força Nacional vai reforçar o policiamento em seis pontos de rodovias indicados pela Polícia Rodoviária Federal e em Cuiabá e Natal, a pedido dos governos estaduais. A tropa, que atua como força auxiliar, também vai participar de operações em parceria com a Polícia Rodoviária no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Rio de Janeiro. A Força Nacional é uma força de contingência. Nós estaremos à disposição das forças federais, caso necessário seja. Nós temos as forças estaduais, que estarão já integradas junto às forças federais, que atuarão diretamente, e a Força Nacional fará toda a parte de contenção. Força Brasil! Força Brasil! Força Brasil! Força Brasil!